Olá pessoal, agora eu vou ensinar vocês a deixar o Adobe Premiere mais rápido Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês Mateus 11, 28 Quando o Adobe Premiere estiver aí travando, aí é só fazer esse procedimento que eu vou ensinar aqui agora Aí ele para com esses travamentos aí Pra fazer isso, vocês vêm aqui em editar Editar, preferências Aqui ó, preferências Vem aqui em geral quando eu vou lá fazer três procedimentos Que aqui ó, em salvamento automático não faz parte pra acelerar Mas eu vou ensinar vocês também a fazer isso aqui ó E isso aqui ó, mídia e memória Mas vamos aqui nesse salvamento automático Aqui ó, você pode deixar aqui uns 5 minutos mais ou menos Tá aqui ó Deixar uns 5 minutos Que é bom pra você não perder seu trabalho Aí ele vai salvar de 5 em 5 minutos Aí agora a parte pra poder deixar mais rápido É esse aqui ó Nessa parte aqui ó Você vem aqui agora aqui ó Em excluir Os não usados Que vai excluir todos os arquivos que não estavam sendo usados Que tá pesando o seu programa Aí você clica nele excluir Ele exclui Aí agora você vem aqui em memória Em memória Aí você vem aqui ó Sempre vem assim ó 0,8 Aí depende tanto de memória Depende do tanto de memória que você tiver instalado em seu computador Instalado Aí você pode colocar aí 5, 6 GB aí pro programa Ou 4 No meu como eu tenho só 4 GB Eu vou colocar 2,9 Que é o máximo que vai É esse aqui É o máximo que tá aí Senão eu ia colocar logo uns 8 GB aqui Mas Só tem esse aqui aí Depois de ter feito isso É só dar OK E pronto Aí agora aqui é só você mandar seus vídeos agora aí E começar a trabalhar Que ele não vai travar mais E não vai ficar lento também não Vai ficar rapidão agora É isso aí galera E até a próxima E até a próxima Obrigado.